Londres não tem um plano para o Brexit e a estratégia para sair da União Europeia pode precisar de pelo menos seis meses para ser definida, isto porque não há consenso no governo de Theresa May, quem o diz é o jornal The Times, que citam o memorando do Executivo ao qual diz ter tido acesso. O relatório foi preparado por uma consultora para o Executivo, segundo o Diário Britânico, e aponta para a existência de 500 projetos governamentais relacionados com o Brexit que estão a ser trabalhados, mas que estão para lá das capacidades do Executivo. Por isso, estima-se, pode ser necessário aumentar em 40% o número de funcionários a trabalhar neles. O governo britânico já reagiu dizendo que este não é um memorando governamental. O porta-voz da Primeira-Ministra adianta que o governo está focado na resolução da questão e em tornar a saída do Reino Unido da União Europeia um sucesso.